Bom, chegou a hora da Clarice revelar para o Johnny. Eu tenho que me preparar aqui, porque envolve coisas, como eu disse anteriormente para você, Johnny, e disse também para a Clarice, falei para o Dr. Fioza e também para o Marquinhos. O Dr. Fioza sabe o segredo, a produção sabe, eu sei, porque eu sou obrigado a saber, e o Marquinhos eu contei agora, quer dizer, contei no início do programa. Bom, auditório, é uma das coisas mais tristes que alguém pode vivenciar na vida. Eu não desejo a inimigo o que esse rapaz vai ouvir do segredo da Clarice. É triste, é chocante, todos os adjetivos que as pessoas quiserem colocar. Você diga tudo, é forte, ela disse que não se arrepende, né, Clarice? Não me arrependo em nenhum momento. Eu quero só ver o que você vai revelar para mim, Clarice. E eu só peço que você me perdoe e que você entenda que o que eu fiz foi para mim ficar bem feliz. Bem feliz. Exatamente. Você está sendo falsa comigo. Falsa. Você está sendo falsa comigo. Eu estou sendo verdadeira, eu estou sendo realista com você, como eu sempre fui. Alguma coisa muito grave você fez comigo. Alguma coisa muito grave você fez comigo, tá? Você está sendo que nem Judas, tá certo? Eu não sou Judas, não sou Judas. Você está sendo que nem Judas por você ter me trazido aqui. Sou sua amiga e estou sendo sincera com você. Sendo sincera com isso. Você está sendo falsa. Você está sendo falsa. Agora sim. Você tem amigos falsos, mentirosos, que ficam assim, ó, com você e você não faz nada. Viu, João? Aí eu que sou sincera, eu falo a verdade para você o tempo todo e você vem falar para mim que eu sou falsa. A mãe dela sempre ficava jogando ela para mim. É isso? A mãe dela sempre ficava jogando ela para mim. Sua mãe não faz isso. Sua mãe quer que você casa com um homem rico, filha. Minha mãe me ama. Com um homem rico. Minha mãe não tem esse tipo de pensamento. Com um homem que tem dinheiro para te sustentar. A minha mãe preza o amor, tá? É verdade mesmo. É verdade mesmo. A sua família também não vale nada, a sua família. A minha família vale muito, é diferente da sua. Porque a sua família fica jogando você para mim. É até difícil falar com relação a sua família, tá? Sua família fica jogando você. E você sabe, você sabe o que acontece, está acontecendo na minha vida e você ainda vem expor minha vida. Aí você fica aí se fazendo de santo. Tá certo? Vai à luta, meu filho. Vai à luta, corre atrás, conquista suas coisas, conquista o seu espaço. Mas eu vou atrás, filho, eu trabalho, eu trabalho. Conquista o seu espaço para eu ficar se lamentando. Corre atrás do que você quer, ó. Para eu vir aqui, entendeu? Batalha, sua camisa, não fica aí se lamentando, não. Isso não é coisa de homem, fica se lamentando, não. Eu já falei para você que você não vai ser mais a minha amiga. A partir de hoje você não é mais a minha amiga, você está me ouvindo? Você não é mais a minha amiga porque você me trouxe aqui para me expor. Somos amigos, sim. Entendeu? Amigos do quê? Amigos só se for amigo da onça, você só se for amiga da onça. Amiga da onça, só se for. Amiga que te fala a verdade sempre, que não mente para você, que não te engana, que não te passa a perna, não te passa para trás. Você não me engana, né, Clarice? Você não me engana. Porque se você me trouxe aqui alguma coisa, você fez muito grave. Eu não fiz nada demais, simplesmente foi em busca da minha felicidade, tá? Em busca da sua felicidade. Exatamente, o que eu mais queria era ser feliz e eu fui feliz, não me arrependo de nada disso. Você nem em casa você está indo mais para isso, nem em casa você está indo mais. De novo com esse assunto que eu não vou na sua casa? É, nem em casa você está indo mais. Mais uma vez, que você que não me atende, vou na sua casa, você não está, quando eu te ligo você não me atende? Mas sabe por que você não me atende? Às vezes eu estou trabalhando, filha, se você não faz nada, você não tem nada para fazer na sua vida. Eu tenho sim o que fazer, tá? Eu tenho. O Clarice está na hora de se revelar um segredo. Veja isso. Este é o segredo. Qual é o segredo? Duas pessoas, uma cruz, outra pessoa e um outro, um objeto aqui. Quem sabe o segredo levanta a mão? Ninguém vai adivinhar. A cruz significa o quê? A morte. Baixa um caixão. Matou ninguém. Ela não matou ninguém. Não matou ninguém. Ela não matou ninguém. Ela não matou ninguém. Clarice. Alguém de casa sabe? Vou mostrar mais uma vez. Ela não matou ninguém. Esse é o seu segredo. Clarice, pode revelar o seu segredo. Como você quiser, do jeito que você quiser, eu quero acompanhar isso aqui para ver como é que vai ser a reação do Johnny. Johnny, o que eu tenho para te dizer é difícil, não é fácil. E assim, eu espero que você me perdoe por isso, eu fui muito feliz durante o tempo que aconteceu, porque eu vivenciei essa maravilha, mas eu tive um caso com seu pai. Você fez o quê, Clarice? Calma, 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 calma. Eu tive um caso com meu pai. Eu tive um caso com meu pai. Eu fui muito feliz com seu pai. Eu tive um caso com meu pai. E tem mais. Deixa ela terminar. Eu tive um caso com meu pai. Calma, calma. Calma. Vai daqui, rapaz. Dá licença. Calma. Desculpa, a coisa é séria agora, Rui. Pelo amor de Deus. Você está com o caso com meu pai, Clarice. Não tem mais, isso não é todo. Calma, a coisa é séria. Calma, calma, que ela vai te revelar o segredo. Calma. Ela ainda não revelou o segredo. Calma. Esse é uma coisa do segredo. Calma, 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 calma. Mas o que mais? Calma. Pelo amor de Deus, calma. Calma, gente. Auditório, pelo amor de Deus. É difícil, eu estou dizendo que era difícil até comandar. É difícil. Pode continuar. Então, você teve um caso com o pai dele, certo? Tive um caso com seu pai. Nós fomos muito felizes. Muito feliz, muito feliz com o meu pai. Calma. Me escuta, me escuta, que tem mais. E a sua mãe se matou, porque ela encontrou o anel com a dedicatória maravilhosa para mim nas coisas dele. É o quê, Clarice? Você ainda de ir além de trair a minha mãe. Eu não trair a sua mãe. Eu vou em busca da minha felicidade. A nossa amizade. A nossa amizade continua. A felicidade é que você matou a minha mãe. Eu não matei a sua mãe. Você matou a minha mãe. Eu não tenho culpa, sua mãe tem a cabeça fraca. Você matou a minha mãe. Não tenho culpa, sua mãe tem a cabeça fraca. Olha o que você fez, Clarice. Sua mãe não pensa. Sua mãe não pensa. Sua mãe não pensa. Eu não tenho culpa. Sua mãe tem a minha mãe. Sua mãe tem a cabeça fraca. Sua mãe também era feliz com o meu pai. Era feliz que nada. Eu não conseguia fazer o seu pai feliz. Me liga o microfone. Tem criança. Calma. Falei que era terrível. Você deixou... Você teve uma relação com o pai dele. Sim, nós fomos muito felizes nesse período. E a mãe dele acabou de punho. A mãe dele descobriu um anel com uma dedicatória nas coisas dele. E aí? Aí ela se matou. E devido a isso, eu não fui no velório dela. Não compareci. Tem alguma coisa pra dizer, não? Você não sinto remorso de nada? Não sinto remorso. Eu estava em busca da minha felicidade. E eu fui feliz nesse período que nós ficamos juntos. E eu ainda gosto dele. Que Deus te protege. Pode cair. Pode cair. Pode cair. Tem coisas. O que está calado é melhor do que falar. Silêncio. Nessa hora, fala mais do que qualquer palavra. A não ser o doutor da sua vontade, doutor. Meu site é www.psicologofilosa.com.br Fica com Deus no auditório. Deus te abençoe. Tentamente foi. k